Estava há tanto tempo no campo Cuidando das ovelhas de meu pai Ninguém me vê aqui sonhando Sempre dando o meu melhor Ninguém me vê Ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus, me ouve agora Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Davi Teu cálice Transborda sobre mim 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 Ninguém me vê Ninguém me vê Ninguém se importa E eu estou aqui Sem nada reclamar Oh meu Deus Me ouve agora Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso só Tu podes realizar Aí o profeta vem e diz assim Davi Meu nome é Samuel Eu vim te ungir Rei de Israel Deus ouviu minha oração Preparas uma mesa Rungi minha cabeça E o teu cálice Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Como você pediu Assim diz o Senhor Vai acontecer O óleo vai descer Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci de você Como você pediu Como você pediu Assim diz o Senhor Vai acontecer O óleo vai descer O óleo vai descer E Deus manda eu te dizer Não me esqueci De você De você Deus abençoe a todos Valeu O óleo vai descer O óleo vai descer O óleo vai descer E a todos O óleo vai descer O óleo vai descer